Caríssimos amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao seminário Drogas, o que não está sendo dito. Uma promoção da Comissão de Políticas sobre Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, a Comissão de Políticas sobre Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, o Movimento Brasil Sem Drogas, com os auspícios aqui do nosso Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem agradecemos a acolhida. Chamo para compor a nossa mesa, doutor Clóvis Benevides. Doutor José Teodoro de Carvalho. Doutor Antônio Geraldo da Silva. Doutor Antônio Flávio de Carvalho Alcântara. Doutora Patrícia Naves. Doutor Roberto Lassere. E doutor Andréia Salles. Dando início aos nossos trabalhos, gostaria de passar a palavra à nossa amiga, doutora Patrícia Naves, que é advogada e membro da Comissão Especial de Prevenção dos Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional aqui do Distrito Federal. Boa noite a todas. Gostaria de agradecer ao AB Federal pela abertura, ao presidente do ABDF também, ao ABDF do Ceará. Cumprimento toda a mesa em nome do doutor Lassere, que organizou esse evento. Gostaria de dizer que no próximo dia 26, nós comemoramos o Dia Internacional de Combate às Drogas, pela ONU. Infelizmente, é um dia que nós não temos muito o que comemorar. nos últimos anos, o Brasil sofreu um grande consumo, em especial drogas como o crack. E o pior é que não houve um avanço evidente em políticas públicas que pudesse atenuar esse impacto negativo que a sociedade enfrenta. Em especial, destaco a problemática do álcool, da maconha e do crack. O nosso país é um grande consumidor do álcool. Essa droga, utilizada em excesso, tem contribuído muito com o aumento da violência, em especial, a violência doméstica. já a maconha, nós que trabalhamos com prevenção, nosso foco maior e preocupação são os adolescentes. Sabemos que o aumento é grande. Hoje, muitos jovens fazem uso regular dessa droga. E o aumento se deve à falsa percepção de que essa droga não causa danos à saúde. Eles pensam que, por ser uma ervinha natural, ela não causa problemas. Sendo que nós sabemos que ela provoca uma perda significativa do rendimento escolar e risco de doenças psiquiátricas, como a depressão e a esquizofrenia. E o crack, uma droga que surgiu na década de 90 e, desde que surgiu, infelizmente, ela não parou de crescer, só aumenta. O Brasil, hoje, é o maior consumidor de crack no mundo. Infelizmente, esse consumo só cresce. E o que fazer? Qual a nossa preocupação em desenvolver, hoje, políticas públicas de prevenção? Praticamente, não temos programas de prevenção. E o pouco que temos são iniciativas desenvolvidas por indivíduos e algumas organizações. no Brasil, hoje, nós precisamos muito manter o foco e investir em políticas públicas, desenvolver programas de prevenção. Um programa que parte do modelo maior para o modelo menor. Do modelo maior, que seria um programa universal, que objetiva dar informações sobre o tipo e riscos de drogas nas escolas desde a idade mais tenra infância, adaptados a uma linguagem pedagógica de acordo com a idade, claro. Programas também de prevenção comunitárias. A gente sabe que cada comunidade tem uma realidade, tem um nível de informação, de instrução. Então, desenvolver projetos estratégicos e com foco em adolescentes com maior risco. E, por último, em uma escala menor, programas de orientação familiar. Prezados, aqui eu faço uma ressalva de projetos que desenvolvam em comunidades carentes. Bom, nós temos famílias que não têm um mínimo de instrução. A gente chega ali para falar de drogas e a gente fala também sobre... A gente acaba falando sobre pedofilia, sobre higiene, porque, infelizmente, a realidade do nosso país ainda é muito precária. E carecem de tudo. Temos que orientá-los acerca de como abordar o tema com as suas crianças também. Essas famílias precisam ser orientadas. Porque não basta falar para a criança que a droga faz mal ou que ela... Falar das consequências, mas nós temos que explicar, conscientizar e dizer o porquê que os riscos, as consequências. E nós, da OABDF, a partir do dia 4, agora, nós estamos com um projeto que chama-se Dialogando sobre Drogas. E, dia 4 de agosto, nós estamos iniciando esse trabalho em comunidades mais carentes, colégios públicos, e pretendemos, assim, estar conversando, orientando as crianças, com abordagem, claro, pedagógica, de acordo com a idade. e essa é a nossa preocupação, porque existe uma responsabilidade social e a responsabilidade é de cada um, de todos nós. gostaria de fazer aqui um apelo à Secretaria de Justiça do Distrito Federal, que, ano passado, nós fizemos um evento falando sobre a nossa preocupação com as crianças que estão nas ruas, que usam drogas compulsivamente. Infelizmente, até hoje, nós precisamos que sejam lançadas vagas para acolhimento dessas crianças e adolescentes. Outro problema que nós temos é vagas de acolhimento de mulheres grávidas usadas de drogas. Essas pessoas precisam de um local, precisam de amparo. E o GDF, ele cumpre em informar que está previsto no PPA o lançamento de 116 vagas anuais para as comunidades terapêuticas. Então, aqui eu deixo esse apelo para a Secretaria de Justiça e dizer que a problemática das drogas é um desafio para todos nós como sociedade. E a OABDF está trabalhando para que a população tenha seu direito garantido. Muito obrigada. Passa a palavra ao doutor Roberto Lasseria, ele que é advogado, vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, conselheiro suplente do Conselho Estadual de Políticas Públicas Públicas Ceará e membro da Coordenação Nacional do Movimento Brasil Sem Drogas. Boa noite a todos. Não vou tomar muito tempo, eu sou apenas um operário, os especialistas estão na mesa. Eu queria primeiro agradecer a presença de todos os nossos convidados, o deferimento que eles tiveram, a atenção e o cuidado que eles tiveram em comparecer ao nosso evento. O evento que foi promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil, agradecer a Ordem dos Advogados do Brasil, abertura de espaço. É o primeiro evento sobre drogas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é um marco. Para isso, eu quero agradecer ao doutor Cláudio Lamar, que é o presidente, ao doutor Valdetário, Andrade Monteiro, que nos ajudou a abrir as portas. Então, isso é de extrema importância, é uma sinalização que a OAB está extremamente preocupada com esse mal que vem permeando a nossa sociedade, que é o mal das drogas. Então, é um momento de nós raciocinarmos com muito cuidado. Agradecer também a presença da doutora Aline, secretária de Políticas Públicas sobre Drogas do Estado do Ceará, da Lidiane, que a acompanha também, que faz parte da equipe. Muito obrigado pela presença. Da Tereza, colega nossa lá da Ordem dos Advogados da Comissão. E dizer para vocês o seguinte, eu estou muito preocupado com o encaminhamento do julgamento no STF. Você tem um voto de um ministro do STF em que ele fala que a autodeterminação presente no artigo 5º da Constituição deve ser o foco principal que garanta a liberação de uma substância como a maconha. E o voto do relator não foi só a maconha. Pasmem. Para mim, é um susto. Porque como falar em autodeterminação de uma pessoa que está viciada em uma substância e que nós sabemos que, a partir do momento que ela está viciada em uma substância, ela já não tem mais essa autodeterminação. Ela não se controla. é uma doença crônica que ela vai conviver o resto da vida e essa doença crônica vai acompanhá-la e, para ela sair, ela vai ter que conviver dia a dia com aquela força que ela deve ter dentro de si e dentro da família. E vem o ministro do STF, sem fazer nenhuma crítica, mas fazendo, e diz que a autodeterminação deve ser, ou seja, ele tem o direito de escolher. Como dizer a uma pessoa que não tem mais o direito de escolher, porque, na verdade, ela não tem mais a capacidade de que esse deve ser o fundamento principal para a liberação de uma substância como a maconha. Isso, para mim, é chocante. Eu, como advogado e como uma pessoa que acredita nas decisões judiciais, principalmente da maior, da nossa mais alta corte, me choco com uma decisão como essa. Me parece que é uma coisa muito estranha uma decisão como essa. E como falar que, na verdade, a pessoa tem autodeterminação e que, na verdade, ela pode escolher o seu futuro se, a partir do momento que ela escolhe o seu futuro, ela está atingindo a sociedade como um todo, principalmente a sua família. O primeiro núcleo a ser atingido é a família. A família sofre. Algumas pesquisas dizem que, em torno de nove pessoas que convivem com uma pessoa que está viciada, elas sentem aquele peso. Se você for somar a quantidade de pessoas que hoje são tidas como pessoas que estão viciadas em algum tipo de substância e multiplicar por nove, vejam quantos brasileiros hoje não estão sendo diretamente atingidos com isso. E será que a nossa mais alta corte está pensando disso? Quando um dos ministros diz que a maior preocupação dele para a liberação de uma das substâncias que é a maconha é a sobrecarga do nosso sistema penitenciário, em vez de ele dizer que deve ser construído mais presídios ou então que devem ser aplicadas as leis alternativas de uma maneira mais efetiva, ele diz que deve se liberar a maconha porque, na verdade, a maconha é um dos grandes causadores da prisão. Ou seja, ele não está pensando nas famílias, não está pensando em quem sofre, está ali pensando em liberar vagas dos presídios. Como? Como pensar isso? E a pessoa não vive sozinha, o primeiro núcleo é a família e depois passa a ser a sociedade como um todo. A sociedade começa a sofrer a partir do momento da expansão da demanda pela saúde pública. Então, já atinge a saúde pública, ele já sai do seu âmbito particular, vai para a família, da família para a saúde pública, por exemplo. Depois, a previdência social. Quantos auxílios de doença, quantas reformas de militares, quantos auxílios de doença, quantos afastamentos de trabalho, quantas aposentadorias não são por conta de questões que envolvem as drogas. Uma pesquisa de 2013 do INSS diz que em torno de 136 mil pessoas foram afastadas de alguma forma do trabalho por conta de álcool e outras drogas, inclusive a maldita maconha, que, como a doutora Patrícia falou, todo mundo pensa que não faz mal, principalmente o jovem. É um choque isso, efetivamente. Depois disso, depois da previdência, depois da família, depois da saúde, vamos à segurança pública. O brasileiro hoje vive apavorado. E a gente sabe que pesquisas dizem que em torno de 60 ou mais por cento de todos os crimes contra o patrimônio, eles são feitos, eles são cometidos para sustentar o vício. Ou seja, se as pessoas furtam, se as pessoas roubam, na minha época, e eu não sou tão velho assim, era para comprar tênis. Eu roubava para comprar um tênis, para comprar um relógio. Eles roubam, eles furtam, há crimes de latrocínio para que eles possam sustentar a droga, o vício. Então, na verdade, esses argumentos, diminuir o tráfico, como diminuir o tráfico, se, na verdade, em torno de 20% a 25% só do lucro do tráfico vem da maconha? Como diminuir o tráfico? Porque, na verdade, eles querem liberar primeiramente a maconha. E os outros 75%? O tráfico vai deixar de existir? Vamos taxar a maconha em torno de 50%, que é a média da bebida alcoólica e tudo isso. Será que alguém vai deixar de comprar um cigarro de maconha por R$ 5,00, na sua comunidade, vai comprar em uma farmácia que você tem que colocar um cadastro, tem que botar no seu rosto, tem que fazer tudo isso? Falácias, amigos. Falácias que, hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil está abrindo as portas para nós começarmos a destroçar essas falácias. Então, a Ordem dos Advogados hoje do Brasil, através das suas comissões do Ceará, da OABDF e do Movimento Brasil Sem Drogas, que a nossa coordenadora nacional, Andréa Salles, vai falar daqui a pouco, está de parabéns. Todos eles estão de parabéns. Vamos continuar lutando para que a gente possa ter algum tipo de luz no final do túnel e para que a gente possa ajudar, principalmente, a nossa juventude e a infância também. Eles estão pegando cada vez mais cedo para que eles tenham a longevidade daqueles que consomem a droga. Muito obrigado a todos. Vamos deixar os especialistas falarem agora. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Roberto. Agora eu chamo a nossa diletíssima amiga Andréa Salles, jornalista. Ela que é coordenadora nacional do nosso movimento Brasil Sem Drogas. Boa noite. Eu agradeço a todos que se dispuseram a vir aqui, as autoridades, as OABs, as comunidades, o pessoal das secretarias aqui do DF. E eu quero começar contando uma história. Vou falar do Carlos, um menino que mora hoje no Buraco do Rato. Buraco do Rato. Vocês imaginam que lugar legal deve ser isso. É uma Cracolândia aqui no setor comercial sul. Para quem conhece Brasília, são os subterrâneos do setor comercial sul. O Carlos tem 11 anos, ultra-viciado em crack. Ele começou com nove, fumando maconha. Os pais são traficantes. E ele tinha acesso fácil à droga dentro de casa. E aí, há seis meses, ele foi expulso, porque ele já estava consumindo demais e os pais estavam tendo problemas com o negócio familiar do tráfico. E expulsaram de casa um viciado de 11 anos, filho deles. Esse menino, toda quinta-feira eu falo com ele. Tento falar. Nem sempre é possível. Porque, às vezes, ele está tão noiado que ele não sabe nem que está no buraco do rato ao lado de ratos. Porque não tem o nome de rato à toa, não é, gente? Quando aquele lugar chove, é um horror. Porque os ratos sobem. Isso é o centro de Brasília. E aí, o que eu faço com o Carlos? Não sei. Eu me limito a levar uma bermuda para ele. Ele adora bermuda e chocolate. Ele é criança ainda. Ele gosta de chocolate. Então, eu não sei o que fazer. eu não sei o que fazer com as crianças dependentes químicas. Que todas as quintas-feiras, quando eu vou para a Caracolândia, eu me deparo. Aí você me pergunta como é que eu sei a história do Carlos se quase sempre ele está noiado. quem me contou foram as prostitutas menores de idade que cuidam dele do jeito que dá. É. Elas fazem ponto na rodoviária e elas tomam sopa comigo e me contam a história do Carlos. porque elas são vizinhas da família do Carlos. Elas são prostitutas menores de idade viciadas. Como é que faz? Eu não sei. Todo mundo que eu converso começou na maconha. Não peguei ninguém ainda que tenha começado no crack. Não peguei ninguém ainda que tenha começado na cocaína. todos esses com quem eu converso começaram na maconha. A maconha é a droga que afeta o menor de idade diretamente. E falar de legalização de maconha é falar do menor de idade. E aí, quando você pega os dados de quem legalizou maconha como Estado do Colorado, o maior problema deles é o menor de idade. menor de idade. E pior, é o menor de idade negro e hispânico, porque são as comunidades mais afetadas. Por quê? Porque a comunidade rica americana não deixa abrir loja para vender maconha perto dos filhos deles. E aí, as lojas de maconha nos Estados Unidos estão abrindo nos bairros negros e hispânicos. Então, que história é essa que legalização vai salvar as pessoas da favela? Não salva, não. Que história é essa de que legalização vai fazer justiça social? não faz. Não faz. Não existe isso. Legalização é para rico usar. Legalização é para a classe privilegiada usar. Por quê? Quem tem dinheiro para pagar imposto, como o Roberto falou, nos Estados Unidos, a maconha é 36%, mais cara, só 36%. No Brasil, a taxação seria maior. E, ainda assim, lá, só quem está comprando é a classe privilegiada. O tráfico, hoje, é responsável por 40% da venda americana, norte-americana. 40%. No caso do Colorado, antes da legalização eram 100 mil usuários. Hoje é um milhão. Então, o traficante, hoje, tem 40% de um milhão. Antes, ele tinha um percentual em cima dos 100 mil. Então, o traficante está nadando de braçada. Ele está adorando legalização, porque facilitou o trânsito da droga entre as pessoas. Então, não existe essa história de guerra às drogas. isso é balela. Isso é balela. O tráfico continua. Tem uma frase aqui do chefe de polícia do Uruguai. Uruguai. De vez em quando, eu vou em umas palestras pró-legalização, porque eu me embuo de muita coragem para escutar essas pessoas falarem. e o chefe de polícia disse que a legalização não implicou diretamente na queda do tráfico. E o narcotráfico aumentou o número de assassinatos, porque eles estão brigando entre si, porque o mercado cresceu. a mesma coisa fala a procuradora-geral do Colorado. Ela diz, temos muita atividade de cartel no Colorado e muita atividade ilegal, que não diminuiu nada. Os cartéis da droga estão agora cultivando maconha nos Estados Unidos ou mudaram para drogas mais lucrativas, como a heroína. Ué, mas a heroína não é legalizada. Só que agora ele está fácil dentro dos Estados Unidos. Então, para ele movimentar outras drogas é muito fácil. E aí, o que eu faço com o Carlos no buraco do rato? Eu levo chocolate e bermuda, porque eu não tenho o que fazer com ele. Ninguém me deu uma solução para ele. Como é que você reinsere um menino desse com os pais traficantes? Não sei. Obrigado a todos que estiveram aqui. Agradeço a Andréia pelo depoimento forte em relação às drogas. E agora eu vou pedir a gentileza de desfazer a mesa. Nós vamos assistir a um vídeo do nosso ministro Asma Terra, deputado, que foi convidado para o evento, mas, infelizmente, tinha um compromisso no exterior, no Haiti, e gravou um vídeo para que nós possamos assistir. Na volta, nós vamos fazer uma nova composição da mesa. queria cumprimentar todos os participantes desse evento. Queria cumprimentar em especial a Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB do DF e da OAB do Ceará. Cumprimentar a OAB nacional, o nosso querido Lamarck, a Cláudia Lamarck. Queria cumprimentar também os participantes que vão debater esse tema, que é o tema que eu considero dos mais relevantes e dos problemas mais graves que nós temos hoje no Brasil, que é a questão das drogas. Queria cumprimentar o Antônio Geraldo, o Dr. José Teodoro, o nosso secretário da Senad, Humberto Viana, e queria dizer a todos vocês que, como ministro e antes de ministro, como deputado e antes de deputado, como secretário de saúde de oito anos que fui no Rio Grande do Sul, considero a questão das drogas a questão mais grave de segurança e de saúde pública que nós temos hoje no Brasil. Milhares, milhões de brasileiros são afetados por essa epidemia das drogas que está realmente avassaladora, aumentando dia a dia, é o número de pessoas doentes, o número de pessoas com transtornos, a violência. O Brasil hoje é o país que tem o maior número de homicídios do mundo, é o país que mais mata jovens no mundo, porque os homicídios estão concentrados numa faixa etária que pega basicamente a juventude. Então nós estamos vivendo um drama e um problema muito sério e com soluções que até hoje foram apresentadas, soluções ineficazes, completamente ineficazes. Nós tivemos por muito tempo no Ministério da Saúde uma proposta que não tem base em evidências científicas, uma proposta que não ataca o problema, que não ajuda a tratar as pessoas que estão com um problema grave da dependência química. Também tivemos, a partir do Ministério da Justiça, durante muitos anos, uma omissão praticamente nessa área. Se tratava isso como uma coisa natural, tanto o crescimento da violência, o crescimento dos homicídios, quanto a questão das drogas, era tratado como um fato consumado, que não tinha-se muito o que fazer. E eu quero dizer para vocês que tem muita coisa para fazer. Esse é um assunto que eu estudo há muito tempo, fui da comissão especial da Câmara dos Deputados que tratou da política sobre drogas, criamos um projeto de lei, tem um projeto de lei de minha autoria que foi aprovado na Câmara, que cria toda uma política nacional sobre drogas e aumenta o rigor para enfrentar esse grave problema e que agora está no Senado para ser votado. Também tenho a experiência de secretário da Saúde que trabalhou efetivamente montando programas de tratamento para as pessoas vítimas da dependência química. Acredito piamente e acredito baseado em evidências científicas que nós só temos um caminho para enfrentar a questão das drogas, que é aumentar o rigor, ter uma legislação firme contra as drogas, não é liberando que nós vamos resolver e essa legislação ser uma legislação realmente executada e colocada como uma prioridade nacional. Nós estamos discutindo isso, o presidente Temer está preocupado com essa questão, estamos discutindo junto com o Ministério da Justiça, estamos discutindo junto com o Ministério da Saúde, estamos discutindo junto com o Ministério da Educação, precisamos ter uma ação conjugada, Ministério dos Esportes também, para enfrentar esse grave problema. Como estudioso, posso dizer para vocês que a dependência química é uma doença do cérebro incurável, ela é uma doença crônica, não tem volta, a pessoa pode até ficar, depois que se tratar, ficar o resto da vida sem usar droga, mas tem que fazer um esforço diário, cotidiano, para vencer a pressão, a angústia da fissura, a compulsão para o uso de drogas. O cérebro se modifica com o uso constante da droga, com o uso frequente da droga. E quando chega um momento que ele dá um salto de qualidade e se torna um cérebro alterado que reproduz, no centro de recompensa cerebral, reproduz aquela compulsão, aquele desejo de usar a droga incontrolável. Nós estamos aí assistindo as cracolândias, estamos assistindo problemas gravíssimos, a ausência, inclusive, de uma rede de atendimento adequada para essas questões, e estamos assistindo propostas completamente fora da realidade. Propostas que só pregam a redução de danos, não pregam que as pessoas fiquem em abstinência. Então, nós temos que, de alguma forma, enfrentar esse problema, enfrentar de maneira articulada, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a partir da gestão do Antônio Geraldo, tomou posições muito firmes, a Senad agora avança em posições bem definidas, a área de saúde mental do Ministério da Saúde também, o doutor Quirino está tomando posições mais firmes em relação a essa questão das drogas, enfim, está havendo uma grande articulação nacional para que haja uma política pública nacional sobre isso, e haja um conjunto de regras legais que, com a aprovação do PLC37 no Senado Federal, nós vamos poder ter. Quero dizer para vocês que estamos perdendo um tempo precioso já, perdemos muitos anos na ausência de políticas públicas. Temos hoje uma epidemia gigantesca no Brasil, que aumenta dia a dia, que se dissemina em todos os setores sociais. Não existe uma cidade do Brasil hoje que não tenha pequenas ou grandes cracolândias. Os países vizinhos nossos são os maiores exportadores de drogas do mundo. Tanto a Bolívia, que é a maior fornecedora de drogas para o Brasil, Perua, Colômbia, o Paraguai, agora o Uruguai se prepara para ser uma plataforma de exportação de drogas também. Então, nós estamos vivendo um momento crítico. E esse debate vem muito bem a calhar. E eu quero me manifestar como cidadão, como ministro, como deputado, como alguém preocupado com a área da saúde e como alguém preocupado com a área social. Não existe nenhum fator tão grave, tão agravante da miséria, da pobreza, como a droga. Um chefe de família dependente químico liquida com a família, deixa toda a família na miséria. Então, nós precisamos ter posições firmes em relação a isso. Lamento não poder participar porque tinha o convite, me dispus a ir nesse evento, mas tinha uma viagem programada ao Haiti que eu não pude, eu tentei mexer na data e não consegui. Mas fica o meu compromisso de estar ao lado de vocês nessa caminhada, de enfrentar essas teorias que não tem base na ciência, que pregam a liberação das drogas, que realmente só agravará o problema. e quero me colocar à disposição para futuros passos que podemos dar juntos, juntos todos contra as drogas. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e pela possibilidade de falar a vocês. Tanto continuidade ao nosso seminário Drogas no Estação Dica, convido a diretíssima amiga André Salles, do Movimento Brasil dos Sem Drogas para continuar os trabalhos. E na oportunidade agora teremos o pronunciamento do Dr. Clóvis Benevides. Dr. Clóvis Benevides, ele é diretor de articulação e projetos da Senad, foi subsecretário de política antidrogas, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, ele foi presidente do Conselho Estadual Antidrogas, foi superintendente de tratamento e reinserção social de dependentes químicos, foi diretor do Instituto de Pesquisa e Formação Política, Teutônio Vilela, foi coordenador de relações institucionais da Superintendência Municipal Antidrogas da Prefeitura de Betim e conselheiro municipal da Juventude de Belo Horizonte. Excelente currículo. Boa noite a todos. Sem muita formalidade, mas com muita responsabilidade, eu queria saudar aqui a OAB, com a sua representação do Ceará, a representação do DF, o Conselho da OAB Nacional, o Movimento Brasil Sem Drogas, que tem uma articulação muito forte, doutor Teodoro, doutor Antônio Geraldo, enfim, a todos vocês, por essa iniciativa que, eu tenho dito, dá certo alento, às vezes. Primeiro, é preciso que a gente traga o nosso debate para um sentimento de realidade distinto de muitos que nos antecederam na responsabilidade de fazer a gestão dessas políticas. ideológicas. Hoje, na Senado, o secretário Humberto Viana, os diretores, aqueles que compõem a equipe, trabalham com uma noção clara de que se enfrenta um problema grave, complexo, para o qual as respostas não podem ser apenas vinculadas às suas posições ideológicas. É preciso mudar o foco. É preciso estruturar respostas a partir de evidências científicas, de medições do fenômeno e das repercussões sociais do fenômeno, mas, sobretudo, com muita partilha de responsabilidade. Durante muito tempo para discutir esse tema, doutora Andréa, se levava o discurso para o nível da intersetorialidade, da multifatorialidade e de tantas outras classificações, sem considerar que na retórica cabe tudo e que, na prática, o que a gente tinha, e ainda tem em certos aspectos, é um vazio assistencial assustador no Brasil, uma sensação de impotência perante o fenômeno, perante o problema, e um debate muito rasteiro, muito vazio, muito superficializado sobre os melhores caminhos. se tem um tema que não é possível diminuir, minimizar, superficializar, é esse. Se é um tema em que a responsabilidade de todos precisa ser chamada objetivamente para a construção da política, é esse. Por óbvio, e os que me antecederam disseram, os que me sucederão trarão com maior rigor científico os impactos no campo da saúde, da assistência social, do desenvolvimento, de maneira geral, se nós estamos falando de uma faixa de mortalidade. Se a expectativa de vida no Brasil cresce em todas as faixas, exceto naquelas, naquela em que o uso do álcool, o uso das outras drogas, as correlações com violência, constituem esse fenômeno do número de mortes assustadora em nosso país, nós também estamos falando de um problema de desenvolvimento. Nós também estamos falando de um discurso antigo de que o adolescente, o jovem, é o futuro do país, mas de uma constatação imediata de que ele morre com requintes de crueldade, sem perspectiva de inserção efetiva, sem caminhos educacionais sólidos, sem que se consiga construir uma barreira protetiva, efetiva. Experiências muitas. Eu acho que é preciso que a gente entenda e respeite boas práticas existentes em todo o Brasil. Estados, municípios, organizações sociais, grandes lideranças da sociedade científica construíram acúmulos, mas uma política pública vai além disso. Na gestão, nós temos discutido, professor Antônio Geraldo, a necessidade do Brasil ter coragem, coragem, a partir de uma nova legislação. Então, a defesa de que o Senado Federal aprove o novo projeto de lei, óbvio, cabem debates no Senado e é assim que funciona a democracia, mas é preciso que o Brasil tenha uma lei sobre drogas que concentre, que represente a estruturação do sistema, a responsabilização objetiva de cada uma das áreas de políticas, o sentimento de que o caminho de prevenção não é apenas, não é apenas um resultado local de responsabilidade da escola, de responsabilidade da ONG que produz o material, mas um entendimento de que os fatores protetivos precisam ser considerados em todas as políticas na responsabilidade de cada uma e a estruturação de uma rede de múltiplas respostas que não considere apenas a organização de um sistema de cuidados, muitas vezes virtualizado, muitas vezes virtualizado, na contramão e na contramão disso, a desconsideração de uma série de modelos de abordagem que são complementares, que têm evidência científica na sua validação e na sua medição. A partir de uma nova legislação e não apenas com ela, é preciso que haja uma nova consertação para a organização dessa política. O Ministério da Saúde, na atual gestão com o Dr. Quirino, tem feito um debate muito verdadeiro, muito objetivo, sobre como pluralizar as respostas, como aumentar as respostas, como estruturar os serviços, como conversar com todos para encontrar os melhores caminhos. Na Senado, volto a dizer, nós começamos agora, ainda há pouco mais de 30 dias, um percurso de reorganização interna da Secretaria. O Ministério do Desenvolvimento, pela primeira vez, discute o tema no protagonismo do ministro Osmar Terra de uma maneira mais estruturada e ainda teremos respostas de educação, de cultura, de esporte e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? O ministro Osmar Terra disse no seu vídeo que existem respostas e existem soluções. E eu quero complementar dizendo que existem grandes desafios e que esses desafios são de todos nós. Mobilização social organizada, políticas constituídas baseadas em evidências, com capilaridade, com respeito à dignidade das pessoas, mas com responsabilidade assistencial, podem desenhar uma política que o Brasil precisa para enfrentar um fenômeno com essa dimensão. Volto a dizer, na fala do Dr. Teodoro, na fala do Dr. Antônio Geraldo, vocês vão conseguir subsídios técnicos e teóricos bem mais consistentes do que a contribuição que trago para entender o tamanho do desafio. Mas eu quero que na minha fala fique registrado que um desafio nessa dimensão precisa ter o compromisso de todos nós para construir as respostas. E é esse período que nós imaginamos, estamos iniciando nas várias mudanças que aconteceram, independente dos calores políticos que são naturais do processo da democracia, mas é essa construção cujas bases precisam ser sólidas, nós estamos preparando a partir da nossa pequenez de contribuição na Senade, no Ministério da Saúde, em todos os locais onde novos coletivos se organizam para requalificar, reorganizar, religar pontos e ampliar a possibilidade de termos políticas públicas cada vez mais efetivas. Registro aqui a presença da secretária Aline, já o foi, do Ceará, o Ceará é um bom exemplo, outros exemplos estaduais e municipais também existem, mas aqui quero dar uma demonstração. Os exemplos estaduais estavam desconectados da concepção da política nacional. Ora, não se faz política pública sem respeitar o modelo local, sem respeitar a governança local, sem respeitar, é no município, é no Estado que as pessoas têm nome e endereço em Brasília e elas são estatísticas. É na CT, na organização social, no bairro onde ela mora, na relação social que ela estabelece, que ela representa. É preciso que nós tenhamos condição de dar autonomia a quem conhece melhor que nós o fenômeno do dia a dia. Instituições melhor avaliadas, instituições melhor organizadas e a responsabilidade de todos nós. Eu espero que esse seja o debate do futuro no próximo ano, quando nós voltarmos para avaliarmos a política desse ciclo. Mas, até lá, aguardem do secretário Humberto, de mim mesmo e de toda a equipe da Senado, um compromisso inarredável e inadiável de estabelecer diálogos, construir pontes diferentes e derrubar muros ideológicos que não nos levaram a lugar nenhum. Boa noite, muito obrigado. Obrigada, doutor Clóvis. Eu espero, sinceramente, que essa união dos Estados esteja sendo feita com muita força. Dando continuidade ao nosso trabalho, chamar o doutor Roberto Lasselli, ele que é vice-presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Seccional do Estado do Ceará, que vai conduzir os trabalhos agora com o doutor José Teodoro. registrar a presença da doutora Joana D'Arca, advogada, que foi nossa subsecretária de Justiça aqui do Governo do Sistema Federal. Muito obrigado pela presença da senhora. Antes de iniciar, agradecer mais uma vez a presença do doutor Clóvis Benevides, que também representou a Senade. Diz que ia falar curtas palavras, mas foram palavras extremamente importantes e que nos dão bastante esperança para um próximo ciclo. sem dúvida nenhuma. Representando muito bem o doutor Humberto Viana, a quem eu peço que o senhor agradeça. Dando continuidade, nós vamos agora ter a apresentação do nosso direto amigo, doutor José Teodoro Corrêa de Carvalho, ele que é promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal, doutor em Direito, conselheiro do CONEM, do DF, professor de Direito Processual Penal e autor do livro O Tráfico de Drogas. A palavra é sua, doutor. Obrigado, doutor Roberto. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite para estar aqui nesta noite, ter a oportunidade de dividir alguma experiência com vocês, agradecer ao AB do Distrito Federal, ao AB do Ceará, ao Movimento Brasil Sem Drogas. Sem dúvida, esse é um tema muito relevante, um tema que suscita muitos debates, discussões, e nem sempre há unanimidade em relação a esse assunto, mas nós vamos tentar expor de alguma forma alguns aspectos legais e algumas considerações, levando em consideração, inclusive, a proposta de mudança no Congresso e eventual ação no Supremo Tribunal Federal que pode repercutir em relação ao assunto. Bom, inicialmente, cabe relembrar, claro que existem conceitos diferentes do que pode ser chamado de droga e esse conceito pode ser inicialmente o conceito leigo, muitas vezes as pessoas dizem tropecei numa pedra e que droga ou então meu time é uma droga, então sempre no aspecto negativo as pessoas acabam usando essa expressão. Mas no sentido técnico é diferente, a OMS, a Organização Mundial da Saúde diz que droga é toda substância que altera o funcionamento normal do corpo e aí nós vamos incluir coisas que são muito ruins e coisas que são boas também que são os remédios e afinal de contas na drogaria a gente compra substâncias que ajudam na recuperação por exemplo de um problema de pressão de um problema qualquer que não tenha ligação com o consumo complexo negativo ou complicado de alguma substância. Por outro lado, a lei cria um conceito técnico do que é droga fazendo uma opção que pode ou não ser uma opção boa que é em relação àquelas drogas que podem causar algum tipo de perigo especialmente em relação ao sistema nervoso central alterando o funcionamento da maneira como o cérebro funciona e isso lógico pode gerar comportamentos diferentes ou na opção atual da legislação gerar dependência. O que é que eu estou falando? Eu estou falando que no passado a lei conceituava como drogas e aquelas que eram proibidas ou sujeitas a um determinado controle aquelas que alteravam o funcionamento do sistema nervoso central. E a nossa lei atual de 2016 a lei 11.343 fez uma opção diferente em proibir ou controlar as substâncias que geram dependência. Claro que essa é uma opção em relação a outros países que fazem uma distinção em relação ao que é e o que não é proibido mas é uma opção que pode ser preocupante afinal de contas no futuro podem surgir drogas que não causem dependência e que gerem uma mudança de comportamento muito perigosa e que isso por exemplo alterando a libido de maneira muito intensa gere uma onda de crimes sexuais mesmo sem causar dependência. Então no meu sentido acho que é um equívoco limitar a proibição ou o controle específico apenas as substâncias que gerem dependência. Porém esse é um problema periférico porque temporariamente enquanto a Anvisa não define quais são as substâncias que geram dependência todas as substâncias que anteriormente eram proibidas continuam proibidas que é o que vige na portaria 344 do Ministério da Saúde perdão da Anvisa do Ministério da Saúde então por enquanto esse é um problema digamos assim que ainda não chegou aos nossos dias. As drogas são sempre ruins? Como eu já mencionei antes não existem substâncias que alteram por exemplo a nossa pressão e que podem salvar vidas então algumas tem uma determinada função e as também substâncias que agem no sistema nervoso central podem ser problemáticas mas podem ter um uso adequado como é por exemplo a morfina que é derivada do ópio o ópio e a heroína são extremamente problemáticos e a morfina não quando bem aplicada ela tem uma utilização adequada então isso lógico tem que ser avaliado conforme a situação. Quem define quais são as drogas que devem ou não estar proibidas eu já mencionei antes é a Anvisa que faz essa seleção ou seja não deve ser o jurista a fazer essa avaliação e sim o técnico da área médica da área psiquiátrica da área da neurologia da farmácia que define quais são as substâncias que devem ou não estar nessa lista. E por que algumas estão liberadas e outras estão proibidas? É muito comum que a gente ouça nos discursos abolicionistas ou liberalizantes que é hipócrita proibir umas drogas e liberar outras drogas quando eles comparam por exemplo álcool e maconha eles veem problemas maiores no álcool o que eu sou obrigado a concordar porém não quer dizer que a maconha seja uma substância boa e isso indique que ela deva ser liberada como outras estão não é só o fator farmacológico que gera essa determinação legal na verdade os fatores sociais também devem ser levados em consideração afinal de contas o álcool está na maioria das culturas ocidentais exceto nas culturas muçulmanas de uma maneira muito consolidada está na bíblia o álcool o vinho é o sangue de Cristo então isso vem de muitos e muitos séculos então querer como os Estados Unidos fez no século passado tentar proibir de cima para baixo uma determinada substância pode ser inviável ainda mais num país que tem um regime democrático e que a opinião da população deve ser levada em conta então se você diz que o álcool deve ser proibido é lógico que a maioria uma grande parcela da população que já o consome habitualmente por virtude da nossa cultura vai se rebelar e se insurgir contra essa lei o que seria contraproducente mas isso não quer dizer por outro lado que outras substâncias que não estejam na nossa cultura devam ser aceitas e aderidas a qualquer custo todo mundo sabe que as pesquisas atuais indicam que a população não quer a liberação da maconha e das outras drogas 70% na última pesquisa do Instituto Paraná em relação à maconha e 80% da população são contas em relação à cocaína dessa liberação digamos assim como é que se avalia uma nova droga isso é relativamente complicado são necessários são necessários no mínimo três meses até que uma nova substância que foi apreendida e isso ocorre rotineiramente cotidianamente eu trabalho com combate ao tráfico de drogas numa promotoria de entorpecentes fazendo acusações criminais contra os traficantes e às vezes nós nos deparamos com novas substâncias especialmente pílulas e que não são nem o que o próprio traficante imaginava às vezes ele compra no Paraguai achando que está comprando êxtase para revender MDMA para revender e é uma outra substância nova, diferente que tem efeitos similares digamos assim são as drogas de desenho as drogas substâncias químicas que simulam a atuação ou os efeitos de outras drogas conhecidas e que acabam sendo substâncias novas então quando isso ocorre a Polícia Federal é acionada ela através do seu laboratório faz a avaliação de qual é aquela substância e pesquisa nos outros países qual é a situação daquela substância nos outros países e leva para a Anvisa esse parecer e em torno de três meses é possível incluir uma nova substância que antes não estava controlada e que passe a ser controlada mas isso é incessante é sempre correndo atrás do prejuízo seria possível fazer isso de maneira diferente a Inglaterra fez eu tenho minhas dúvidas se é um bom modelo mas a Inglaterra fez o oposto ao invés de criar listas de substâncias proibidas eles disseram todas estão proibidas exceto as que eu autorizar então ele fez uma lista das que podem ser comercializadas e todas as outras estão proibidas ao invés de correr atrás do prejuízo mas claro que isso é algo que é um pouco complexo porque você inverte o princípio da legalidade ao invés de permitir tudo e proibir só algo que é danoso você acaba gerando uma inversão que juridicamente não é tão aconselhável bom, vamos adiante esse é o artigo 1º que diz lá no parágrafo único que consideram-se como drogas as substâncias e os produtos capazes de causar dependência se especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União e lá no artigo 66 da mesma lei consta que enquanto o parágrafo único do artigo 1º não for disciplinado e uma nova lei ou uma nova disciplina da Anvisa tratar do assunto denominam-se drogas aquelas substâncias não só as que causam dependência mas as entorpecentes as psicotrópicas as precursoras todas elas sobre controle que já estão previstas na portaria da Anvisa em relação aos crimes contidos nessa lei nós temos vários crimes o tráfico de drogas apetrechos para tráfico associação para tráfico instigação auxílio ou indução ao consumo também o consumo compartilhado isso é importante esse artigo 33 parágrafo 3º ele veio acabar com um problema que antes existia que era enquadrar como traficante alguém que dividia sua droga com alguém com outra pessoa então alguém que participava de uma rodinha e chegava com um cigarro e repassava para os demais poderia na lei anterior ser enquadrado como traficante e isso agora dá digamos assim uma proporcionalidade maior a condutas que efetivamente são perigosas e danosas e outras condutas que ainda que sejam crimes tem uma pena muito menor uma pena reduzida e finalmente chegamos ao artigo 28 que é o porte de drogas para consumo com um detalhe importante ali na parte de BARF que existe uma possibilidade de diminuir a pena do tráfico se a pessoa for primária de bons antecedentes não participar de organização criminosa e nem se dedicar a atividades criminosas lembrem-se que a pena do tráfico é uma pena alta varia de 5 a 15 anos então vender drogas armazenar drogas se envolver em atividades de comercialização transporte transformação de drogas é algo bastante preocupante mas claro com essa redução a pena que antes era de 5 anos pode ser de 1 ano e 8 meses e 1 ano e 8 meses vocês sabem que é possível substituição por penas alternativas e outros benefícios legais o que acaba gerando em algumas situações uma punição que não é tão forte assim claro que os traficantes os grandes traficantes recebem penas duras mas os pequenos hoje em dia estão recebendo penas mais leves comparadas com o passado muito bem esse é o artigo 33 que eu acabei de mencionar e temos aí o artigo 28 que é o que fala do porte de drogas para consumo vejam quem adquire guarda tem depósito transporta ou traz consigo para consumo pessoal e aí não importa aí não fala qual é a quantidade drogas sem autorização ou em desacordo de terminação legal regulamentar será submetido a seguintes penas advertência prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo ou seja não existe pena de prisão no Brasil para usuário de drogas para pessoas que estão portando drogas para consumo isso mudou de 2006 para cá gerou uma discussão jurídica se deixou de ser crime ou não alguns chegaram a defender esse ponto de vista então deixou de ser crime se não cabe cadeia não é mais crime mas o Supremo Tribunal Federal interpretou que continua sendo um crime só que é um crime diferente dos outros um crime que não dá cadeia isso é bom por um lado porque eu pessoalmente acho que mandar um usuário para cadeia não resolve o problema dele acho que o tratamento que é a melhor solução mas é ruim por outro lado porque gerou uma ausência de poder coercitivo do Estado em relação a essas pessoas olha só diz lá que as penas são essas e se ele não resolve e se ele não cumprir nenhuma dessas penas dessas penas se o juiz disser você vai prestar serviço à comunidade ele disser não vou você vai participar de um curso ou de um programa educativo ou de um tratamento não vou o que o juiz pode fazer está lá embaixo parágrafo sexto para garantir do cumprimento das medidas educativas a que se refere o CAPT e os incisos que injustificadamente recuse o agente o juiz poderá submeter-o sucessivamente um admoestação verbal dois multa admoestação verbal o que que é? uma bronca e multa o que que é? pagar um dinheiro se o cara é rico ele paga e sai dando risada se o cara é pobre ele não paga e também não acontece nada porque o Estado não tem meios de efetivar a cobrança de pessoas pobres em relação a isso então na prática isso gera um pouco de desânimo um pouco de desestímulo muitos juízes e promotores e as vezes policiais também dizem ah não dá muito trabalho mexer com isso olha só a gente tem que fazer um monte de coisa e depois não dá resultado nenhum então isso gera um problema em relação às estruturas do poder judiciário e da persecução penal em relação a esse tema eu acho que essa lei precisava de algum ajuste para dizer olha você é obrigado a fazer isso se você não fizer alguma consequência mais severa vai acontecer com você não que eu queira repito mandar usuários para a prisão porque a prisão não resolve o problema do usuário mas de alguma maneira exigir que o tratamento fosse efetivamente realizado poderia ter algum resultado positivo muito bem um detalhe importante como é que eu faço para diferenciar se a pessoa é traficante ou é usuária quando ela é flagrada com uma quantidade de drogas no meio da rua se ela está vendendo não tem dúvida nenhuma que ela é traficante mas se ela é parada no meio da rua sem estar vendendo sem estar fazendo nada com aquela droga e aí ele é o que? a lei traz algumas diretrizes que são essas que estão aí no parágrafo 2º do artigo 28 para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o juiz atenderá a natureza e a quantidade da substância o local as condições em que se desenvolveu a ação as circunstâncias sociais e pessoais bem como a conduta e aos antecedentes do agente então a lei dá uma série de critérios que o juiz deve levar em consideração a quantidade é só um deles não dá para definir em grande parte dos casos pela quantidade qual é a situação daquela pessoa é claro que se eu perguntar para ele ele não quer ir para a cadeia ele não quer ser enquadrado como traficante então ele vai dizer que aquela droga é para consumo e eu já vi pessoas com 5kg de cocaína dizendo é tudo para consumo eu ia cheirar tudinho doutor e é lógico que ele não ia cheirar porque ele ia morrer se ele cheirasse daquilo tudo não tem como mas é normal o nosso sistema jurídico permite que ele se quiser não diga nada ou até mesmo que ele minta então não tem problema o réu pode mentir a testemunha não pode não mas o réu tem o direito de mentir então é comum que a gente ouça essas afirmativas e isso leva tem muita gente por aí dizendo ah o sistema é muito injusto tem muito usuário que está preso como se fosse traficante mas por que ele é usuário ele é traficante não porque ele falou que ele era usuário mas é claro que ele vai falar que ele é usuário e tem mais realmente existe uma grande parcela de traficantes que também são usuários então ser usuário não quer dizer que ele não seja também traficante pode ser as duas coisas infelizmente todos nós conhecemos essa realidade o Carlos que você falou Andréia sem dúvida nenhuma é um menino que está numa situação de risco em que provavelmente para sustentar o vício ele vai fazer o serviço de avião levar uma droga para aqui e para lá vai praticar pequenos furtos então infelizmente nós temos uma parcela da população que acaba praticando crimes e indo para a cadeia em virtude do seu vício então isso é algo a ser levado em consideração então acaba que na prática ser usuário não é excludente de que a pessoa possa ser traficante tanto pode ser só uma coisa como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e esses critérios todos eles permitem ao juiz digamos assim avaliar de maneira subjetiva com base nos critérios objetivos a situação concreta o que pode levar a decisões dispares em relação a uma mesma quantidade de drogas João foi pego com 5 kg de cocaína alguém tem dúvida que ele é traficante? não, dúvida nenhuma João foi pego com 1 grama de cocaína não sei pode ser uma coisa ou pode ser outra eu tenho algum elemento além da quantidade para definir que ele é traficante? se eu tiver porque ele foi filmado vendendo outras porções porque ele é conhecido na praça como traficante porque ele tem uma escuta telefônica em que ele liga para as pessoas e diz estou vendendo custa tanto aí sim ele foi pego com 1 grama e esses elementos todos periféricos de local de antecedente de conduta de circunstâncias sociais e pessoais podem levar a conclusão que ele também é traficante agora se ele foi pego com 50 gramas de maconha do mesmo jeito pode ser traficante ou pode ser usuário como é que eu vou avaliar isso? eu preciso de outros critérios só a quantidade não é suficiente se eu pego uma pessoa com 50 gramas de maconha numa praça na QNN4 de Ceilândia que é um local conhecido como trafico de drogas às 4 da manhã ele está com 50 gramas de maconha fracionados em 50 porções num bolso e no outro bolso cheio de dinheiro aí eu tenho indícios que levam a acreditar que aquela droga era pra vender ainda que ele não confesse ele não vai confessar e se eu pego uma outra pessoa o mesmo João com 50 gramas dentro da casa dele e com papéis com papéis pra enrolar cigarro e ele me diz não eu comprei essa droga anteontem e eu vou consumir ela pouco a pouco dentro de casa parece plausível o que ele está falando a quantidade é a mesma uma pedra uma porção de maconha que ele vai consumir pouco a pouco então vejam a quantidade não é um critério que sirva pra resolver todos os problemas e quando o juiz pega essa situação e ele está na dúvida e agora será que ele é traficante e será que ele é usuário atenção na dúvida o juiz nunca condena ele não pode condenar nós usamos o critério da constituição que é a presunção de inocência e que leva a um brocado latino que chama indúbio pro réu que significa em português na dúvida devemos absolver o réu então não venham por aí me dizer que tem muito usuário sendo condenado como traficante porque os juízes são sacanas porque os juízes são perversos porque os juízes eles têm má vontade não o sistema não permite que o juiz haja dessa maneira o juiz deve absolver se ele está na dúvida o que que está em análise no congresso que nós adotemos um critério objetivo ao argumento que no meu ponto de vista é falso de que muitos usuários estão na cadeia porque foram confundidos com traficantes ao argumento de que é necessário coibir esse problema estão propondo no congresso que a quantidade para definir quem é traficante seja um fator definitivo e essa quantidade proposta é a quantidade suficiente para o consumo de cinco dias qual é o consumo médio de cinco dias não sei quem vai definir é a Anvisa digamos que a Anvisa fale que olha consumir dez cigarros de maconha por dia está razoável então a pessoa teria a partir daí entre aspas uma autorização legal para andar com até 50 cigarros de maconha no meio da rua e dizer opa ninguém mexe comigo que eu sou usuário a lei me dá essa proteção a mesma coisa em relação a crack quantas pedras de crack por dia quantas pedras o Carlos consome por dia dez pedras de crack vamos dizer que sim então 50 pedras de crack isso daria no dia seguinte a aprovação dessa lei uma mudança de perspectiva em relação ao tráfico que todos os traficantes ficariam tranquilos pronto agora eu posso andar com 50 pedras de crack e dizer opa sou só usuário não cabe cadeia para mim não vou cumprir nada do que vocês me disserem e não venham dizer que eu sou traficante porque a lei me deu esse salvo conduto então eu pessoalmente não acho que seja um bom critério eu acho que o juiz ter uma gama de fatores para avaliar a situação é mais adequado e justo repito sempre levando em consideração que na dúvida o juiz não pode condenar uma pessoa como traficante só se ele tiver convicção baseado nas provas dos autos bom em relação ao processo em si o tráfico de drogas é julgado numa vara criminal ou numa vara de entorpecentes com base numa acusação numa denúncia com a produção de provas e com a decisão do juiz já o porte de drogas para consumo ele é tratado de uma maneira totalmente diferente ainda que a pessoa possa ser levada pela polícia para a delegacia para registrar a ocorrência ele não fica preso e o caso é encaminhado para o juizado especial criminal lá no juizado especial criminal é possível que seja feita uma proposta de acordo uma proposta de transação penal uma proposta de pena que nesse caso seria ou prestação de serviço da comunidade ou então tratamento o que me parece ser a solução mais indicada para os menores de 18 anos vocês sabem que é o eco estatuto da criança adolescente que trata do assunto e aí as leis são mais digamos assim flexíveis mais benévolas porque é uma pessoa em formação então não cabe prisão não cabe nem internação provisória para o traficante menor de 18 anos isso lógico acaba gerando uma indústria de cooptação uma indústria de chamamento desse menor para participar da atividade criminosa porque para ele a situação é muito mais branda então é normal que traficantes maiores de 18 convoquem menores para participar da atividade dividindo tarefas enquanto um faz uma coisa outros fazem outras coisas e os maiores sempre se livram digamos assim ao imputar ao menor a tarefa de segurar a droga ou de realizar a comercialização de fazer a entrega e o recebimento sabendo claro que ele vai ter uma punição mais leve do que aquela do réu que é maior eu tenho uma tabela aqui que ela é uma tabela doutor Kloves que ela indica aqui no DF como tem sido o crescimento das apreensões de usuários de drogas e de traficantes e isso possivelmente refletirá de maneira similar ou parecida no aspecto nacional digo isso porque é de conhecimento geral que a Senade ao longo dos últimos anos deixou a desejar em relação a aspectos epidemiológicos e pesquisas que nos atualizem a respeito do nosso consumo nós temos uma pesquisa nacional de 2001 depois uma outra pesquisa nacional de 2005 e aí depois ela optou eu prefiro não comentar porque eu imagino porque mas prefiro não comentar optou por fazer pesquisas setoriais com jovens no CRAC em ambientes de rua com universitários e nunca mais veio uma pesquisa de âmbito nacional imagino que o resultado da próxima pesquisa seja reflita isso que nós temos aqui ou seja que houve um aumento muito grande de 2006 para cá do número de usuários isso pode ser porque a lei é mais flexível é mais branda ou pode ser porque o CRAC surgiu coincidentemente e se espalhou para todo o Brasil nessa época então os fatores múltiplos aí dificultam uma análise única e uma afirmação categórica de que o aumento do número de usuários seja por isso ou por aquilo então vejam de 2006 para cá nos últimos 10 anos portanto nós tivemos de 817 pessoas presas por tráfico em 2016 um aumento para mil novecentos mil mil e quinhentos dois mil mil e novecentos dois mil dois e trezentos dois e setecentos dois mil e quinze e em 2016 o número deveria superar os três mil entretanto ocorreu um fenômeno aqui no DF infelizmente que foi um problema salarial da Polícia Civil que não conseguiu a equiparação que desejava com a Polícia Federal e eles fizeram seis meses de operação padrão as prisões caíram muito o incremento que era esperado acabou não sendo resultado então há uma justificativa pontual específica para justificar esse decréscimo em 2016 mas eu não tenho dúvida que o número de traficantes continua crescente a mesma coisa em relação a usuários dois mil em 2006 dois e setecentos dois e cem dois e quatrocentos três e quatrocentos quatro quatro e trezentos quatro e oitocentos cinco e duzentos sete e trezentos e aí de novo aquele decréscimo em 2016 muito bem outras questões interessantes como é que eu faço para distinguir o tráfico de uso já fiz aquela menção em relação ao artigo 28 e me parece que essa solução é melhor do que uma tentativa de critério objetivo também há uma teoria jurídica que chama princípio da insignificância não sei se vocês já ouviram falar alguns crimes por exemplo furtar porque a pessoa está com fome a gente chama isso de furto famélico então isso está previsto na lei mas diante de uma situação em que a pessoa não tem outra opção se não fazer aquilo para se alimentar o direito é relativamente tolerante e diz que se o que ele furtou foi de um valor menor então nós vamos não vamos puni-lo então o princípio da insignificância permite isso e também há algumas decisões do Supremo aplicando o princípio da insignificância em relação ao porte de drogas para consumo o Supremo em duas ou três oportunidades primeiro em relação a militares e depois em relação a outras ao consumo entre a população em geral adotou o princípio da insignificância eu acho que é um equívoco e isso é na verdade uma filigrana jurídica por que que é um equívoco? ora se a pessoa tem uma grande quantidade de drogas isso pode indicar que ela se dedica ao tráfico se ela tem uma quantidade média ou pequena isso significa pode significar ou não que aquela droga é destinada ao consumo será que existe uma quantidade tão pequena que ela não seja relevante? será que existe alguma quantidade que não faça efeito nenhum não altere o funcionamento normal do cérebro da pessoa? eu acredito que não na Espanha eles tiveram essa dúvida e ao invés de resolver o problema de maneira jurídica eles remeteram para os técnicos psiquiatras me digam existe a Anvisa da Espanha me digam existe alguma quantidade que ela é ineficaz ela não produz nenhum efeito e os técnicos disseram olha por menor que seja quantidade ela vai fazer algum efeito então não há algo que seja insignificante e essa é a posição do outro tribunal que nós temos que trata do assunto que é o STJ então aqui no Brasil o STJ entende que a insignificância não pode ser aplicada para porte de drogas para consumo ou seja se a quantidade é grande é tráfico se a quantidade é pequena é porte para uso isso tem significância e o Supremo oscila ora aplica ora não aplica o princípio da insignificância então isso é algo que às vezes acaba surgindo e temos ainda já muito divulgado pela mídia e por meio de outros fóruns o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso propondo a descriminalização do consumo da maconha ele faz parte de um grupo uma associação de ex-presidentes o ex-presidente do México o ex-presidente da Colômbia que entendem que isso não deveria estar dentro da esfera do direito penal e ele usa como argumento eu não sei talvez ele esteja mal assessorado claro que ele não é da área jurídica ele é um político é um sociólogo mas ele usa um argumento que me parece falso no sentido de que os presídios estão muito cheios nós precisamos esvaziar os presídios então descriminalizar o consumo de maconha vai resolver o problema ora se não cabe prisão para o usuário de drogas descriminalizar o consumo não vai resolver problema nenhum a não ser que descriminalize também a venda aí sim a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco que é a posição do ministro Roberto Barroso do Supremo atual vamos discutir isso daqui a pouco mas em relação a descriminalizar só o consumo e só da maconha eu não vejo muita lógica para resolver o problema que ele afirma de presídios superlotados na verdade existe também uma crença de que os presídios brasileiros estão muito cheios e a culpa disso seria a lei 11.343 de 2006 que gerou um hiperencarceramento especialmente em relação ao tráfico sem dúvida os presídios estão superlotados existe um déficit de vagas isso é um problema muito sério especialmente nos estados em que organizações criminosas controlam o sistema penitenciário que ocorre principalmente em São Paulo e em alguma monta também no Rio de Janeiro isso gera repercussões internas e externas de grande alcance social porém em outros estados isso digamos assim é melhor administrado nós temos o orgulho de dizer que aqui em Brasília o sistema penitenciário ele é razoável existe alguma superlotação mas no presídio feminino por exemplo hoje já não há isso já não ocorre porém se nós formos examinar o número e os percentuais de pessoas presas nós vamos descobrir que o maior número de pessoas presas não é por tráfico de drogas é por crimes contra o patrimônio deixa eu explicar melhor existem mais ou menos mil crimes no direito brasileiro só que hoje em dia e isso não é só no Brasil no mundo inteiro entende-se que o encarceramento às vezes ele dá certo mas muitas vezes ele não dá certo então as penas alternativas estão digamos assim na moda as penas alternativas são amplamente aplicadas e hoje quem é condenado no fim do processo a uma pena de até quatro anos pode receber uma pena alternativa ou seja uma pena de prestação de serviço à comunidade significa dizer só vai para a cadeia mesmo cumprir pena quem praticou um crime grave com pena superior a quatro anos ou quem é multireincidente quem já praticou vários crimes aí acaba indo para a cadeia mesmo então quais são os quatro crimes que dão cadeia crimes sexuais estupro crimes contra a vida ou homicídio crimes contra o patrimônio crimes graves roubo latrocínio extorsão mediante sequestro ou furtos reiterados e o tráfico de drogas só que o tráfico de drogas como eu mencionei para vocês desde 2006 ele tem essa alternativa se o traficante é pequeno primário de bons antecedentes ele pode pegar um ano e oito meses de prisão ou seja mesmo condenado ele não vai para a cadeia ele pode receber uma pena alternativa significa então dizer que os outros crimes não dão mesmo cadeia são só esses quatro e desses quatro 27% dos presos estão presos por tráfico de drogas 41% dos presos estão presos mais ou menos por crimes patrimoniais em geral roubo furto porte de arma latrocínio e o homicídio tem salvo engano um percentual de 20% com outros crimes aí completando o nosso sistema penitenciário então sim existe um encarceramento significativo por tráfico de drogas isso se dá porque a pena mínima do tráfico é de cinco anos mas já há digamos assim uma grande parcela de pequenos traficantes que não estão mais indo para a cadeia ainda que condenados se nós formos observar aquela tabela que eu mostrei anteriormente com os números crescentes de pessoas apreendidas nós vamos descobrir que o número de pessoas não é porque a polícia melhorou ano a ano não e aumentou o número de policiais pelo contrário aqui no DF nós temos 4 mil policiais civis e 15 mil policiais militares desde a década de 80 que esse número não é ampliado as pessoas só se aposentam e o número diminui não aumenta então não acreditem que é porque a polícia se tornou mais eficiente não o número de pessoas presas é porque existem mais traficantes atuando e mais usuários consumindo ano após ano muito bem qual é a situação mundial em relação a esse tema devemos descriminalizar ou não devemos descriminalizar quantos minutos eu tenho professor Roberto mais 10 tá claro nós temos 200 países no mundo inscritos na ONU desses 200 195 proíbem taxativamente todas as substâncias e muitos deles aplicam pena de prisão muitos por outro lado já não aplicam mais pena de prisão mas proíbem as drogas e eles usam qual o ramo do direito para atuar a grande maioria é por meio do direito penal outros entretanto usam o direito administrativo existem países digamos assim que são mais liberais em relação ao tema sim nós temos alguns países onde o consumo de drogas não é mais crime mas continua proibido como por exemplo Portugal e Espanha Itália também e temos países que tentam em relação a algumas substâncias fazer um tratamento diferenciado como seria por exemplo Uruguai que ainda Andréia ainda encontra-se engatinhando o ex-presidente Mujica liderou digamos assim essa ideia liberalizante mas o seu sucessor que é um médico Tabaré Vásquez não aderiu com muita empolgação então as coisas lá por enquanto já há previsão de cultivo próprio previsão de consumo sem incriminação mas o que se pretendia que era o governo nacionalizar a produção e a distribuição como uma forma de monopólio isso ainda não aconteceu então acho que é precoce fazer uma interpretação no sentido de dizer que as coisas vão bem ou vão mal acho que talvez precisemos de mais um tempo para avaliar por enquanto como você mencionou as coisas não estão boas em relação aos Estados Unidos é a mesma coisa os Estados Unidos tem 51 estados e só 10 admitem a maconha recreacional e isso ainda é em fase embrionária digamos assim acredito que eles não vão reverter mais isso mesmo que o governo atual seja um governo mais duro digamos assim e não progressista como o anterior acredito que isso não vai mais ser revertido porém é precoce por enquanto eles estão trabalhando só com a maconha mas é precoce imaginar que isso vai ocorrer também em relação a outras drogas ou seja em linhas gerais as substâncias estão proibidas em grande escala na maioria dos países eu não vejo porque o Brasil deva fazer essa aventura essa ousadia vamos fazer um teste vamos ver se dá certo como é que seria esse teste o professor lá de São Paulo Ronaldo Laranjeira diz quer fazer um teste olha lá na Cracolândia os testes já existem como seria a droga liberada é isso daí olha aí e vê se você gostou desse teste parece que não é uma coisa muito boa mas vamos vamos torcer que essas propostas não sigam adiante apesar de que a situação é bastante preocupante no Supremo Tribunal Federal já já eu chego lá existe uma discussão jurídica se a proibição deve ser feita por meio do direito penal ou do direito administrativo por quê? porque teoricamente dentro de um aspecto estritamente técnico jurídico o direito penal ele não deve ser usado para todas as situações da vida cotidiana o direito penal ele é muito duro ele é muito pesado então se alguém pratica algum tipo de ilicitude se é uma coisa muito leve não vamos usar o direito penal vamos usar o direito administrativo por exemplo eu estou dirigindo o meu carro a 63 km por hora a velocidade da via é 60 será que eu devo ir para a cadeia por causa disso ou só uma multa resolve? parece que uma multa resolve e se eu aluguei uma casa e eu não dei conta de pagar o aluguel será que eu devo ir para a cadeia por causa disso? ou será que só o direito civil resolve com a retomada do imóvel ou aplicação de uma multa ou pagamento coercitivo por meio de retirada de um bem do meu patrimônio para pagar aquilo? parece que o direito civil resolve então juridicamente falando existe uma hierarquia entre os direitos e o direito penal só deve ser usado para coisas muito sérias muito graves porque ele é muito duro ele manda as pessoas para a cadeia então é muito comum a gente ouvir um argumento dentro de discussões jurídicas de que o consumo de drogas não deveria ser tratado pelo direito penal ou seja não deveria ser crime é justamente um dos critérios que o ministro Gilmar Mendes usa na ação do Supremo Tribunal Federal que é o princípio da lesividade ou seja usar drogas para consumo próprio não é tão lesivo assim que exige a aplicação do direito penal poderia ser totalmente liberado ou poderia como é na Espanha e em Portugal ser proibido pelo direito administrativo mas se for proibido pelo direito administrativo como é que seria a fiscalização disso? seria necessário criar uma espécie de órgão parecido com o Detran das drogas para dizer opa Pri você aí está consumindo drogas vou aplicar uma multa não poderia usar outros modelos já existentes então claro que imaginar no Brasil a criação de uma estrutura de fiscais das drogas espalhados pelas ruas só para cuidar disso é contraproducente nós não temos dinheiro nós não temos estrutura e vejam mesmo Portugal e Espanha que todo mundo diz nossa que lindo como é lá como é bonito como é legal eles liberaram mesmo lá é a polícia que aplica essas multas na rua então se a polícia vir alguém consumindo drogas na rua o policial vai lá aplica uma multa entrega para ela pega a identidade registra tudo e diz 500 dólares vai lá e paga no setor correspondente ou troque por um tratamento entrega lá o papel e diz eu prefiro ir para o tratamento e aí a pessoa escolhe qual das duas coisas quer qual é a diferença disso para um modelo que nós temos no Brasil hoje doutor Cláudio qual é a diferença nenhuma nenhuma será que eu preciso tirar do direito penal o porte de drogas para consumo porque no nosso caso concreto o direito penal está sendo aplicado de maneira muito rigorosa não houve uma mitigação houve uma atenuação houve uma flexibilização do direito penal em relação a esse tema para que ele se pareça com o direito administrativo então na prática o que nós estamos fazendo é idêntico ao que Portugal faz eu não mando nenhum usuário para prisão e eu digo ou você paga a multa ou vai tomar uma bronca ou vai para o tratamento o que precisa é só de algum ajuste para que esse tratamento seja de alguma maneira digamos assim estimulado eu tenho um pouco de medo de dizer que o tratamento seja obrigatório nos Estados Unidos ah nos Estados Unidos é lindo a maconha está liberada mas que as outras drogas não as outras drogas não estão liberadas não como é que eles tratam isso lá com tratamento compulsório olha você vai para o tratamento ou vai para a cadeia usuário de drogas vai para a cadeia nos Estados Unidos se não for maconha as outras drogas levam ele para a cadeia e ele tem que fazer exames periódicos está usando ou não está vamos lá se você não estiver usando tudo bem mas se estiver usando perde o benefício e vai cumprir a pena então claro que há algumas situações mais liberais em outros países e isso pode ou não ser bom mas o modelo legislativo brasileiro atual ele não é excessivo ou não é digamos assim como alguns dizem inadequado por usar o direito penal o que que está em discussão no Supremo o processo em si é para descriminalizar o consumo da maconha mas o ministro Gilmar Mendes não sei por que ele chegou lá e disse já que é para liberar em vez de liberar só a maconha vamos liberar logo todas as drogas e esse foi o voto dele opinando no sentido de que deixe de ser crime o consumo de todas as drogas e o critério jurídico que ele usa é que isso não teria uma lesividade significativa todos nós sabemos que infelizmente o consumo de drogas ele retira a nossa liberdade ele retira a nossa possibilidade de escolhermos os caminhos que nós queremos seguir e ele nos leva muitas vezes para a prática de ilícitos como eu já mencionei antes pequenos furtos dentro de casa furtos na rua as meninas vendendo o corpo para conseguir a próxima dose e eventualmente algumas substâncias mais estimulantes são estopim para a prática de crimes violentos como o latrocínio o homicídio e etc sem contar brigas interrelacionais intrafamiliares e problemas laborais gerados pelo consumo de drogas então acho que é um grande equívoco acreditar que não existe lesividade no consumo de drogas sim ela é latente ela é significativa os outros dois ministros que já votaram foram o ministro Barroso que com a sua visão da zona sul do Rio de Janeiro acredita que o consumo de drogas é algo poético e que não gera nenhum tipo de problema e o ministro Fachin que para minha surpresa infelizmente também opinou pela descinalização do consumo de maconha eu tinha uma esperança muito grande no ministro Teori eu tinha apresentado para ele um parecer contrário ele tinha me dito que votaria contra e que já estava angariando o voto de outros ministros e que tinha esperança de reverter esse placar de 3 a 0 mas infelizmente com o passamento dele agora nós temos o ministro Alexandre de Moraes que eu já me indicaram que ele acredita não que as drogas não façam mal mas ele acredita que a liberação possa reduzir a violência sendo ele oriundo de São Paulo e tendo em consideração o domínio do PCC em relação a esse tema ele acredita que essa liberação poderia favorecer digamos assim a redução de poder do PCC quem sabe a gente não consegue convencê-lo do contrário ainda vamos ter esperança que isso aconteça a esperança é a última que morre mas eu momentaneamente não estou otimista em relação a esse processo do Supremo vamos ver como as coisas se resolvem muito bem e aí por fim vem o voto do ministro Barroso opinando não só pela liberação do consumo mas pela liberação também do tráfico ao argumento de que regularizar a venda de maconha reduziria o poder das quadrilhas controlaria melhor a produção em si e permitiria o recolhimento de tributos para que esse dinheiro fosse usado especificamente no tratamento bom se nós temos como a Andrea mencionou ou tínhamos 100 mil usuários e vamos a 1 milhão qual é a lógica de aumentar por 10 para depois correr atrás do prejuízo e além disso todo mundo sabe Andréia que o consumo taxado e regulado ele exigiria regras como por exemplo venda só para maiores de 18 anos o Canadá está discutindo agora tem um primeiro ministro lá liberal que quer propor a liberação não sei se só da maconha ou de outras drogas e a sociedade médica do Canadá já disse olha se for para liberar que esteja no mínimo para cima de 25 anos porque abaixo disso os danos cerebrais os problemas são muito significativos então eu não vejo como todo mundo sabe que ninguém começa a usar drogas depois do 18 é sempre antes do 18 na faixa de 14 é a média não é só nacional não é mundial então acreditar que a liberação só a partir do 18 impediria a compra nos 14 é irreal e além disso uma droga mais cara lógico geraria um mercado negro paralelo de camelôs ou barra traficantes vendendo drogas a preço mais baixo qualidade sem controle para menores e assim por diante então discordo desse ponto de vista já para concluir já foi mencionado aí que claro a repressão tem o seu papel mas ela não é capaz de resolver todos os problemas a prevenção e o tratamento o tratamento é algo muito complexo muito difícil recaídas são comuns e a prevenção seria o melhor caminho mas mesmo assim a gente observa que até os países que investiram muito dinheiro em prevenção tiveram dificuldade em mensurar se aqueles milhões de investidos resultaram numa redução de consumo ou não e quais foram os planos e as propostas de prevenção que geram maior ou melhor resultado isso indica que até mesmo a prevenção é algo paliativo é algo que não gera os resultados de exclusão digamos assim de qualquer consumo de qualquer substância que seja então me parece que a solução do problema virá da medicina nós temos é verdade que o consumo de drogas existe desde que a humanidade existe mas era um consumo muito pontual antigamente concentrado em situações de rituais ou de atividades de curanderismo então isso tinha um foco específico de contato com as divindades e hoje esse consumo recreacional se tornou popular a partir dos anos 60 do século passado com a contracultura com os movimentos hippies e agora mais recentemente com a globalização isso se espalhou de uma maneira massiva em praticamente todos os países do mundo e é um problema então digamos da modernidade é um problema atual quem sabe a psiquiatria que há 50 anos atrás tinha um determinado nível de conhecimento quem sabe daqui a 30 anos ela não tem um nível muito superior ela é capaz de entender como o cérebro funciona e como as substâncias agem nele para reverter esse quadro já se fala doutor Antônio Geraldo em vacina contra a cocaína não sei se isso é possível mas isso no futuro pode ser a solução do problema claro que hoje eu me sinto um pouco enxugando gelo eu participo de um trabalho de repressão ao tráfico de drogas e eu sei que o meu trabalho dá um resultado apenas paliativo mas estou disposto a continuar fazendo isso como muitos que estão aqui também estão dispostos a continuar com as suas missões mesmo sabendo que é uma tarefa em glória uma tarefa difícil quem sabe no futuro a gente não tenha uma solução mais palpável vindo das pesquisas obrigado eu queria agradecer as palavras eu vi essa apresentação num seminário do STJ e vi que em simples palavras didática de uma maneira bem didática bem tranquila bem simples só aborda questões que são extremamente controvertidas principalmente a questão do artigo 28 que na verdade está extremamente controvertida inclusive no mundo jurídico e aborda também o posicionamento dos ministros que são extremamente arriscados porque hoje só ressaltando o perigo não está no legislativo que é onde deveria estar isso é uma matéria do legislativo legalizar ou não uma droga no Brasil não deveria estar na alçada do judiciário só que o judiciário hoje se transformou numa porta aberta para algumas coisas que aqueles que querem legalizar algumas práticas que sabem que isso não vai passar no legislativo o judiciário virou essa porta possivelmente aberta para esse tipo de coisa então na verdade o problema não reside hoje no legislativo na Câmara e no Senado e sim no Supremo Tribunal Federal então na verdade o Supremo está usurpando alguns poderes que são do legislativo isso é uma coisa que nós temos que pensar raciocinar com o coração e com a mente porque é extremamente perigoso doutor José Teodoro muito obrigado pelas suas palavras eu acho que todo mundo gostou dessa explicação extremamente simples e ao mesmo tempo extremamente profunda das questões que envolvem as drogas muito obrigado e aí e aí Obrigado.